Olha aqui, Maita Pai, olha os heróis! Gente, olha aqui, olha no prédio, olha no prédio, olha no prédio, olha no prédio! Meu Deus, tem vários super-heróis, um monte de moto e um monte de segurança e tubarão! Vamos pular e chegar lá! Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular! Eu tô com um helicóptero da FBI, a gente vai poder usar esse helicóptero pra fazer uma matéria investigativa pra Globo News! Isso, vem lá, Maita Pai! Eu sou um bebê muito maluquinho, papai! Ah, filho, não mais maluquinho do que a minha namorada Arlequina! Ela já namorou o Coringa, eu tenho que ser maluca pra isso! Olha lá, hein, Arlequinha! O Coringa é um perfume maravilhoso, eu amo! É um sábado de ó! Tá, papai, pode pegar o seu carro e ir atrás de gatinhas, papai! Eu não quero não, eu vou deixar ele aqui, do lado do tio! Pega o meu então, papai! Vamos lá, maninha! Sobe, sobe, sobe! Sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! Pode ir com o meu carro, eu não rodei, papai! Tá, vamos junto! Meu Deus! Filho! Você é muito burro, você acha mesmo que eu não vi o seu explosivo? Tem uma roupa aqui, tem uma roupa aqui, tem uma roupa aqui, troca! Cadê? A Xi tá vindo, vamos esperar a Xi! Tô indo! A Xi já foi, não, vamos lá! Meu Deus do céu! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! O que é que a Xi não caiu da parte ainda, meu Deus do céu? Olha, o que é que a Xi não tá chegando pra cá! Olha a Xi, não tá chegando a voar, olha aí, ó! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Yes, eu tive que tirar esse posto de vocês, filha da parte! É isso, galera! Ah, mas que teoria, pai! É, papai! Ah, cai de cabeça, Maria, pra tu ver se tu não vai ficar doída, toda ardida, vem! Nossa Senhora! Nossa, que guerra! Deixa, papai, que decepção! Vai! Me age! Vai, pai! Acaba com ele, papai, quebra os ossos dele! Nossa Senhora! Yes, eu tive uma ideia! Eu acho que essa moto é super secreta e ela serve pra acabar com brigas! Caralho! Olha só, você me desculpa, mas nem se me pagasse eu ia andar nesse carro! De graça, sai carro! Que horror! Por que que você não... Eu preferia andar de afeto que eu andar nesse carro! Por que que você prefere andar... Por que isso? Por que isso? Porque isso é muito de pobre! Que roxo! Você, por acaso, é uma interesseira! Sua rede é a mimada da mansão! Sou sim! Interesseira da mansão! Eu te odeio, então sai da minha vida de graça! Ah, olha só pra mim! Você acha que eu nasci pra dar em busca? Eu nasci pra dar em verdade! Pessoal, a interesseira se deu mal! Tchau, gente! Eu virei o papai zumbi! Uau! Uau! Meu Deus! Isso aqui... Nossa senhora, parece Black Mirror das histórias desse canal! Corre, mulher-haranha! Eu já não tô entendendo mais nada! O enredo vai apontando! O amiru e zumbi vai pegar vocês! Aqui, eu só tenho aqui! Sabe, sabe, amor! Vem, amor, vem! Vamos, vamos, vamos! Volta aqui! O que que a harona tá atrás da gente? Já sei o que a gente pode fazer! Toma! Olha só o que ela vai pular agora aqui! Quer ver? Tem um buraco aqui pra gente pular! Olha só! Vai, 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 vai! Olha só! Uhul! Direto pra favela! Ah! Meu Deus, gente! Olha isso! Parece que o segredo master da moto é que ela tinha um explosivo nela! E ela acabou explodindo no ar com o pai do bebê-aranha! E ele viu toda a situação acontecendo e com certeza ele tá muito triste com tudo isso! Pera aí! Pera aí! Ele tá subindo, ele tá subindo o rio! Ele vai pular a grade! Pra onde será que o bebê-aranha tá indo? Ele tá vendo o duende verde! Ele descobriu que foi o duende verde que fez isso com a moto! Pera aí! O que que ele tá fazendo? Ele tá indo pra trás do duende verde! Ele, ele tá pegando a bazuca! Ele pegou a bazuca! Ele vai atirar no duende! Ele vai atirar! Ele vai atirar no duende verde! Ele vai atirar no duende verde! Não, não faz isso Mas você que tá terminando Meu Deus, parece que a Elequina acabou De terminar com o Homem-Aranha Dá um beijo no The Rock, tá? Não, pera, eu não posso Mas você é tão bonito Pera, 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 vem aqui Tá bom, só um beijinho O que é isso? Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tchau Ei, volta aqui Meu Deus, isso foi a maior loucura que eu já vi na minha vida Será que o Homem-Aranha vai terminar com ela? Shiroki, isso que você fez é inaceitável Eu vou terminar com você Não, me perdoa, por favor É porque ele tinha os meus cois naturais Tchau Caracoles Não sabia, Aranha Não sabia disso, que ele era um clone do mal Que você tava testando a sua mulher É Ah, Lai, tava testando a mulher dele Deixa eu pegar aqui Sempre tem uma explicação plausível pra esse tipo de Opa Agora vamos ver Não Não Toma Foge Foge Foge, o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, eu já sei quem é Ah, eu já sei quem é É você, Hulk Não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu vou tentar botar aqui Ah Cai O Hulk sofreu acidente Ah Cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Hulk, não, 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 não Não, você é meu único ajudante desse lugar Não se vá pra mim Bebê Aroia Eu te amo Obrigado por todos os momentos que nós vivemos juntos Calma, garoto Você tem um grande futuro pela frente Eu te tenho um grande futuro pela frente Mas sei Ah Gente, não Eu quero Eu amo Ai, o Hulk É o Hulk Vai, Shihulk Sobe aqui, Shihulk Sobe aqui Ah, deixa eu subir Essa vaca não deixa Corre Ah 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 Tão caindo As vacas estão caindo As vacas estão caindo E eu já Ah Cuidado com esse que eu caí da volta Ai meu Deus Eu tô controlando pelo controle Ia, 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 ia É demais Yeah Minha família feliz Pessoal Graças a Deus a gente conseguiu fugir das vacas E agora a gente tá só e só vai aqui na Na cidade Vocês vão ficar presos na jaula de lindos Hulk não fica preso em nada Diretora malvada Toma Toma Diretora malvada Ai, melhor a gente correr Senão a gente vai ser preso Corre Ela vai vir atrás da gente Corre Ela vai vir atrás da gente Corre Corre Vou pegar esse veículo E vamos ralar a peita daqui Cara Anda logo Anda logo Anda logo Anda logo Ah Ah Hulk Corre A professora tá vindo atrás da gente O carro não quer acelerar O carro não quer acelerar direito Bebê-aranha Tá cheio de onde está Pra pegar a gente Hulk